C.D.M. Carvalho, menino! C.D.M. Carvalho, menino! C.D.M. Carvalho, menino! C.D.M. Carvalho falando de amor, vem que vem! C.D.M. Carvalho! C.D.M. Carvalho, menino! C.D.M. Carvalho, menino! C.D.M. Carvalho, menino! C.D.M. Carvalho! C.D.M. Carvalho! C.D.M. Carvalho! C.D.M. Carvalho, menino! 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 Porém me fechar, me fechar Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Eu amei Como pude um dia eu me apaixonar por você Como pude um dia eu me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Você é errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Me ver sofrendo Meu sorriso Meu sorriso Eu aprende o que é bom quando conhece o ruim Se é errando o que se aprende Eu aprendi com você Faça o que é bom quando conhece o ruim Faça um favor pra mim Venha me Procurar Procurar Não perco mais um dia Não perco mais um dia de som Nem deixe que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Nem vem me procurar desilude Você me tristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Deu segredo, roubou O meu sorriso Deu segredo, roubou O meu sorriso Cd.m. Carvalho, menino Se a gente não vai errar, não Se a gente errar A gente foi feliz Sem tanta certa A gente não vai errar, não Se a gente errar